Ih-ih-ih-ih-ih-ih É meu ano de GGF da F Pizza Eu morro Fega Famba F mano Fica Foda 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 DJ Orelha 078 Remos pro Baile da plataforma Que é Mas que tá No toque Mae ta Funa É nó De eco Trajado De lacó Vamos pro Baile da plataforma Que é É nóis que tá no top nem tá no menor E-E-E-C-O Ela pode comer nó da boca Que piranha barata Que dá em troca de laça Que dá em troca de pão Então fudicos negros E faz a xerê Então fudicos negros Parcema a xerê Que piranha barata Que dá em troca de pão Que dá em troca de pão Parcema a xerê Que piranha barata E a gente ama a xerê Que piranha barata Idiliei A CIDADE NO BRASIL